Ah, ok, ok. Isto fica aberto agora? É? Ok, ok, ok. Então... Tem que ir daquele lado. Anda cá. Mãe do céu, anda cá. É um bocadinho mais assim. Ao lado. É só mais um lado. Obrigada, já está. Como é que era? Ah, peraí, peraí. Bicho, podes parar um bocadinho. Podes, não podes? Ah, bom. Tem que ser ele. Eu tenho que vir para cima... Não, não posso, mas como é que eu posso? Não posso, não posso, posso. Aaaah! É isso mesmo. Tu tens que ter... Calma! Não, não, irrita-me, irrita-me. Posso dizer que é uma das críticas negativas que tens. Não, não. Agora há pontas, não é? Engraçado. Ah, para sério? Não. Eu tenho que ir para este lado, eu tenho que ir lá para cima primeiro. Eu tenho que dar um tiro por feito daqui. Ok. 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 Ali já estive e agora é por aqui para dentro. Ok. 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 Se não dá. A sério? Acho que eu dei dessa mania. Então, digam-me lá. É o que é mesmo? Não temos. Acho que destruí tudo, menos as coisas lá em cima. Ah, pois, mas é convenio ir lá em cima antes de abrir aí o coice. Não dá. Não era bem isso, mas obrigada. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Tá valido. Faz sentido. Não dá. 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 Também não tinha dust, por isso aquela poeira mágica que parece uma poeira de unicórnio Vamos Não tenho que fazer mais nada não, tenho um monte de coisas para fazer, olha ali Espera, vai já